Sim, vai ter uma tempestade solar nos próximos dias, a gente vai falar sobre isso e se liga nisso, porque isso que vocês estão vendo são várias imagens mostrando a explosão de radiação que foi produzida pelo Sol ontem, tá? 10 de março, domingueira aí, né? Ninguém esperava, inclusive foi de uma região ativa inesperada, né? Pensa numa mancha solar completamente inofensiva, pelo menos era isso que ela sugeria, né? Uma mancha solar pequena, uma região ativa pequena, com polaridade simples, ninguém imaginava que poderia produzir uma explosão de radiação de classe M e sim, produz uma forte explosão de radiação de classe M. Ela parecia, né, ceboazinha, falsiane total, né? Ninguém imaginava que uma mancha dessa, que tinha, como eu disse, uma polaridade muito simples, linhas de campo magnético inofensivas, elas não estavam interagindo umas com as outras, não parecia que estavam prendendo energia para produzir uma explosão tão forte. Mas estavam. Mas estava e ela produz uma explosão de radiação, pessoal, isso que vocês estão vendo aqui, ó, bem no centro aí, ó, ó, se liga nisso, nessa faixa aqui que a gente tá observando, não dá pra ver tão bem, mas se liga nas próximas duas, ó, essa já dá pra ver bem legal, ó, olha a explosão ali, ó, foi quase de classe X, tá próximo de classe X, se liga nisso, ó, olha isso, muito, muito forte, repara aqui, né, que até dá uma bugada na imagem do observatório solar dinâmico da NASA, né? Foi uma forte explosão de classe M, 7.4, aconteceu como eu disse ontem, domingo 10 de março, por volta das 12 horas e 13 minutos pelo horário internacional. Não, Richard, o que que aconteceu? Devemos correr para as montanhas? Se liga, a gente teve blackout de rádio em todo o lado diurno da Terra, né, em algumas faixas do rádio, e aí vocês me perguntam, né, vai ter tempestade solar? Spoiler, já adianto, sim, provavelmente, não é certeza, mas provavelmente a gente vai ter sim uma tempestade solar nos próximos dias. Calça curta. Pegou todo mundo de calça curta, né? É, até lá fora eles estavam falando, né, que se referiram a ela como Sneaky, né, que é tipo escondidinha, falsinha... É, uma coisa meio ali que chega meio sorrateira, né, que foi justamente isso. Só que acontece uma coisa, né, até isso que o Chris falou de Sneaky, o que acontece? Ela tinha uma polaridade muito inofensiva, como eu disse, linhas de campo magnético que não pareciam guardar energia pra uma explosão forte, e aí ela produz essa explosão forte, e agora ela muda, tá? Agora ela não tá mais inofensiva, agora ela tem um campo magnético, uma polaridade ali, beta, gama, delta, ou seja, é o tipo mais complexo, e agora sim, ela mostra a sua verdadeira cara, né? Gostei, gostei da palavra que você usou, sorrateira. Sorrateira, agora ela mostra a verdadeira cara e ela fala, ó, agora eu tô pronta pra explodir a qualquer momento, né, Richard? Essa tempestade solar, caso ela realmente aconteça nos próximos dias, ela vai ser forte? Como que vai ser? Qualquer previsão para os próximos dias? Eu vou mostrar tudo pra vocês, porque vocês sabem que quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra, só que a gente precisa da ajuda de quem? Do Jack, né? Que já não põe a mão no fogo por nenhuma mancha solar. Vamos por explosões. E sem mais delongas, isso que vocês estão vendo já é o blackout de rádio. Em que região do globo que esse blackout de rádio aconteceu ontem, né? E como vocês estão vendo, pega principalmente ali, pessoal, foi um blackout de nível r2, né? A gente tem de r1 até r5, sendo r5 o mais extremo. E foi de nível r2 e mostra aqui, né? Pega principalmente essa área vermelha, mas pega todo o lado diurno que a gente tá vendo colorido aqui. As regiões escuras são as regiões que estavam escondidas do sol, né? O lado noturno, no caso. Isso que vocês estão vendo, essa luz roxinha aqui, ó, tá vendo? Repara no luz roxinha, que é o terminador da Terra. Ou seja, é isso que separa o dia da noite. Aqui, no caso, é o amanhecer. Não, perdão. Aqui é o entardecer. E aquela outra roxinha lá nesse outro canto aqui, ó, é o amanhecer, né? Aqui é principalmente nessa região desse roxinho que acontecem os maiores problemas de GPS. Problemas de localização mesmo, né? De geoposicionamento por conta dos satélites. Mas é na área mais vermelha que acontece principalmente o blackout de rádio. E sim, tivemos blackout de rádio. Foi forte, como eu disse, de nível r2. Já não é tão fraquinho assim como a gente consegue perceber, né? E olha aqui, repara. Essa é a região ativa, o 3599. Como eu disse, ela era muito inofensiva, aparentemente. E aí ela produz essa explosão e ela se torna com polaridade beta-gama-delta. Ou seja, olha, se liga nisso, ó. Olha a complexidade desse bicho aqui, ó. Olha a diferença, pra vocês terem uma ideia. Aqui a gente tá vendo uma que não é tão complexa. Olha a diferença. Olha aqui em cima, né? As cores aqui, né? Que a gente consegue perceber o campo magnético da região. Olha essa daqui, ó. Super simples, né? Agora, olha essa. Olha essa. Pelas cores, né? Cores diferentes, tocando áreas diferentes ali. Então a gente já percebe que sim, ela carrega muita energia. O campo magnético ali, ele é muito complexo. Não tem só um polo norte e um polo sul. Tem vários ali, né? Na verdade. E eles ficam interagindo entre eles, né? E como eu disse, teve o blackout de rádio, né? Quais efeitos que a gente teve, né? Problemas de comunicação de rádio em toda a área, em toda a parte da Terra que tava virada pro sol. Problemas de GPS, como eu disse, principalmente na região do terminador, né? Ou seja, nessa área aqui que divide o dia da noite, né? Dá problema também na hora de dar o like ou não? Na hora de dar o like não dá problema nenhum. Se vocês estiverem gostando do vídeo, ó, dedinho no like agora, ó. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E eu quero ajudar mais ainda. Se você quer ajudar mais, quem quiser ajudar mais ainda, clica aqui embaixo em Tornar-se Membro ou em Seja Membro. Assim você vai ter acesso a conteúdo exclusivo aqui no canal. E ainda por cima, vai ter dando aquela força pro nosso canal. E deixando meu coração muito feliz, né? Que isso também deixa a gente muito feliz. Mas continuando, problemas de GPS são principalmente nessa área aqui do terminador. E também interferências em satélites podem acontecer em todo lado diurno, né? E como eu disse, esse blackout de rádio que aconteceu, ele foi mais forte nessa área vermelha. E ele teve uma duração, pessoal, de 30 minutos. Então, domingo aí, ó, quem teve algum problema aí com GPS, alguma coisa desse tipo, já sabe que pode ter tido uma ajudinha aí do sol. Ou uma atrapalhadinha, na verdade, né? É, depende da situação. Se você estiver indo pra casa da sogra, por exemplo, aí depende. É, aí depende. Pode ser que seria uma ajuda, né? Talvez pra você não chegar ao seu destino. Depende também da sua sogra, né? Agora, voltando aqui, ó. Se liga nisso, pessoal. Além de tudo, além de tudo, Richard teve ejeção de massa coronal? Repara nisso, né, ó. Olha aqui a explosão acontecendo. A gente percebe uma movimentação ali, só que, aparentemente, parecia que não tinha acontecido nenhuma ejeção de massa coronal. Ou seja, parecia que era só uma explosão de radiação e que nenhum material considerável, né, teria sido lançado pro espaço. Aparentemente... Até nisso ela foi falciane, então. A gente tá falando de uma região ativa falciane que pega a gente desprevenido. E isso que vocês estão vendo, repara, ó. Tem material sim, ó. Tem toda uma auréola ali, ó, sendo lançada pro espaço. E eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês. Se liga nisso. Olha aqui, ó. Teve uma onda coronal. Olha isso. Aqui tá o sol, né, e aqui foi a região que produziu essa explosão. Repara na ondulação que faz. Olha isso. Olha isso. Em toda a ondulação não chega a ser considerado um tsunami solar, né. Tsunami solar é quando mexe com praticamente toda, todo o disco solar. Aqui não chega a ser isso. Mas é sim uma onda coronal muito, muito forte que a gente percebe que tem muito material sendo ejetado. Repara aqui, ó, na área colorida, o material sendo ejetado. E a gente percebe também... Opa, não por essa. É por essa aqui, ó. Aqui, ó. Essa imagem aqui, né. A gente não por essa. A próxima agora que vai mostrar que é o Lasco C2, que é o coronógrafo ali que tá tampando o sol. E aí a gente consegue ver o que tá acontecendo em torno do sol. Então, graças ao observatório Soho, né, o observatório solar e heliosférico da NASA, essa parceria com a ESA, né, agência espacial europeia, a gente consegue ter esse tipo de informação. Então, sim, teve a ejeção de massa coronal. A velocidade que esse material é lançado para o espaço, pessoal, foi indicado uma velocidade de 750 km por segundo. Isso é 750 vezes mais rápido do que a bala de um rifle. Então, chega muito rápido aqui na Terra. Não vai demorar tanto assim. Geralmente, o vento solar, ele leva de dois a quatro dias, talvez até um pouquinho mais para chegar por aqui, tá? Isso porque depende da velocidade desse vento solar. Ela sai nessa velocidade de 750 km por segundo. Claro que não vai manter essa velocidade de 750 km por segundo, mas ainda assim, é um tanto rápido, né? O impacto, ele deve chegar de ombrada. Eu vou mostrar aqui para vocês agora, porque isso aqui, isso que vocês estão vendo aqui, se liga, aqui a gente tem o sol aqui, se liga, sol aqui em branquinho. Aqui, essa bolinha amarela aqui, é a Terra. Repara que na ejeção, essa previsão, esse modelo foi feito pela NASA. Repara que no material sendo lançado para o espaço. Esse espiral aqui em torno do sol, que vocês estão vendo, são linhas em espiral aqui em torno do sol. Essa é a espiral de Parker. Porque conforme o sol, ele vai emitindo material, porque ele está o tempo inteiro, na verdade, emitindo material. Quando ele lança um tiro de bazuca, aí a gente chama de ejeção de massa coronal. Aí é um tiro de bazuca mesmo. Mas ele está o tempo inteiro emitindo material, emitindo a radiação, né? O sol, ele é muito inconstante. Então, aqui a gente consegue perceber as linhas do campo magnético do sol, né? E elas ganham essa aparência espiralada, né? Justamente por conta da rotação do sol. O sol, ele também está girando em torno do próprio eixo, assim como a Terra também faz isso, né? Então, conforme ele vai girando, esse material que vai sendo lançado, o vento solar, né? E também ejeções de massa coronal vão criando essa aparência em espiral. Só que a ejeção de massa coronal, ela meio que perturba ali um pouco esse formato de espiral, né? Repara nisso. E essa explosão que aconteceu, que teve a ejeção de massa coronal, ela foi nessa direção aqui, mas ao que tudo indica, repara aqui, ó. Repara aqui, ó. Aqui a gente está vendo numa visão superior do sistema solar e esse outro aqui, a gente está vendo numa visão lateral mesmo, como se a gente estivesse seguindo a Terra conforme ela está indo em torno do sol. E aqui a gente consegue perceber que vai um pouquinho para cima, só que pega um pouquinho na Terra. Nas duas imagens, a gente consegue ter uma base, né? como que seria essa visão dessa ejeção de material que foi lançada pelo sol, né? No espaço, a gente consegue ter uma base meio que em 3D. Então a gente percebe que deve ter, de acordo com a NASA, provavelmente a gente vai ter então um impacto no flanco. Ou seja, é aquele famoso impacto de ombrada, tá? Então, o material do sol vai pegar a Terra de ombrada, então a gente deve ter uma tempestade solar. Richard, quando que essa tempestade solar vai chegar por aqui, né? Devemos correr para as montanhas? Vai ser forte? Vai ser a nível aurora equatorial, aurora não polar, né? Que, inclusive, tem estudos falando que pode ter auroras na região da anomalia do campo magnético do Atlântico Sul. Para quem não viu esse vídeo, que sim, dependendo da tempestade solar, a gente pode favorecer, né? O clima espacial pode favorecer auroras aqui no Brasil, em algumas regiões. Para quem não viu, vou deixar no card aqui em cima. Mas, então, será que vai ser alguma coisa desse tipo? Se liga nisso, pessoal, porque é o seguinte, se acontecer esse impacto, porque não é certeza, tá? Pode acontecer de acordo com esse modelo, com essa previsão da NASA. Pode acontecer, mas não é certeza. Mas se acontecer, o impacto acontece agora, em 14 de março, tá bom? 14 de março vai ser que dia da semana? Deixa eu confirmar aqui. Quinta-feira, tá? Então, quinta-feira, a partir das 5 horas da manhã, pelo horário internacional. Ou seja, provavelmente vai estar meio que de noite aqui no Brasil, para quem está no Brasil, vai ser por volta da meia... A partir da meia-noite, de 13 para 14, ou seja, de quarta para quinta, já pode estar chegando esse impacto, né? Ele já pode estar acontecendo. Mas, calma, pessoal, calma, porque é o seguinte, caso aconteça, como eu disse, não é certeza, mas caso aconteça, é mais provável que aconteça, tá? E acontecendo, está sendo estimado uma tempestade solar de nível G1. A gente tem tempestades solares de nível G1, que vão a G1, G2, G3, G4 e G5, que é o mais extremo. Se acontecer, vai ser de nível G1. Ou seja, os efeitos que a gente pode esperar são efeitos em animais migratórios. Eles vão sentir bastante, porque os animais migratórios, eles se baseiam pelas linhas do campo magnético da Terra. Quando o impacto chega aqui, a gente tem, então, uma tempestade solar, por menor que seja, embaralha um pouquinho ali as linhas do campo magnético, então, afeta animais migratórios, né? Vai também intensificar auroras, não no Brasil, tá? Mas sim nas regiões polares, não é... Para a gente ter uma chance de aurora no Brasil, na região sul-sudeste do Brasil, por exemplo, a gente teria que ter uma tempestade solar muito, muito forte, pelo menos G4, G5 aí, para quem sabe ter a chance de conseguir avistar alguma coisa, como eu mostrei no vídeo aí anteriormente, né? Não, a gente vai ter uma tempestade caso aconteça de nível G1. Por mais que todo mundo erre muito e seja muito forte, eu acredito que não passa, com certeza, não tem como passar de nível G2. Então, não é para tanto, tá? Mas, claro, pode intensificar auroras nas regiões polares, polo norte e polo sul, tá bom? E impactos menores também em satélites, em redes de energia, deve acontecer apenas pequenas flutuações, tá? Não é suficiente para causar impacto mesmo na rede elétrica, apenas pequenas flutuações e principalmente, principalmente nas regiões polares, provavelmente nem em regiões que estão um pouquinho afastadas do polo norte e do polo sul, nem nessas deve ter alguma coisa assim, então, muito menos a nível global, tá? Então, podemos ficar tranquilos, mas, mas, tem uma coisa, né? Essa região ativa aqui, como eu disse, tinha toda uma aparência inofensiva, tinha cara de inofensiva, só que ela se mostra como nada inofensiva, né? Ela é a AR3599 e, como eu disse, ela se torna complexa e ela pode produzir novas explosões de radiação e, agora, né? Explosões de radiação de classe X. Não está sendo muito esperado, de acordo com os especialistas do clima espacial, se liga nisso, né? A chance de flare de classe X dela é de apenas 5%, só que, tem uma coisa, né? Ela não tinha praticamente chance alguma de produzir flare de classe X, tá? Só que ela produz um flare de classe M, que é praticamente um flare de classe X e ela produz quando ela estava com uma polaridade super de boas. Imagina agora, então, que ela está com uma polaridade beta-gama-delta. Então, apesar da chance de flare, considerando, flare de classe M e de classe X, que são os maiores que tem, juntando os dois, a gente tem uma chance de 20%, né? Então, a gente tem que ficar de olho, chance de explosões futuras começa a ficar cada vez mais alta e ela vai permanecer no lado visível do Sol aqui, ou como vocês estão vendo, ela vai indo nessa direção pra cá até se esconder, ela vai permanecer por, no máximo, mais uns quatro dias, de três a quatro dias, ou seja, se hoje é dia 11, né? 12, 13, 14, 15, no máximo, sexta-feira, ela já deve estar se escondendo e indo embora. Só que a gente tem no lado oculto do Sol, pessoal, se liga nisso, regiões ativas muito intensas aí, as antigas, a R3590 e a R3595, pela heliosismologia, que é o estudo de regiões ativas no lado oculto do Sol, a gente percebe que elas estão grandes e prometem, Daqui mais ou menos uns sete dias no máximo, elas começam a surgir no limbo leste do Sol e começam a se tornar visíveis pra gente. Aí, claro, dependendo da polaridade delas, a gente não sabe como que tá agora, mas pode ter polaridade aí complexa e prometer, prometer explosões solares intensas. A gente segue acompanhando o clima espacial, a atividade solar e qualquer informação, breaking news total, qualquer novidade, a gente posta pra vocês, nem que seja nos stories, nem que seja nas redes sociais aí, num vídeo curto, então por isso que eu digo, sigam a gente, a gente tá quase batendo 200 mil seguidores no Instagram também, então sigam a gente em todas as redes sociais, estamos inclusive no WhatsApp, assim vocês ficam em dia com tudo que tá acontecendo no céu e no espaço, das coisas mais interessantes e importantes e falando em Sol, pessoal, lembrando que ele pode ser o gatilho, principalmente quando a gente fala de tempestade solar, ela pode ser o gatilho pra terremotos, erupções vulcânicas e outras cocitas do tipo, Pra quem não viu, a gente já falou sobre isso, vou deixar o vídeo no box aqui pra vocês, tá certo? Bom pessoal, então basicamente é isso, vejo vocês no próximo vídeo de olho em como o Sol vai se comportar nessa semana e até a próxima, fui, tchau, tchau!